Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês estão assistindo este vídeo. Aqui é a Gabriela do GL3D e neste tutorial eu vou mostrar como nós podemos pegar uma planta tocade, colocar no Blender e levantar o 3D, ou seja, modelar as paredes, colocar as aberturas, portas e janelas. Neste tutorial eu não vou ensinar a interface do Blender, eu mesma ainda estou aprendendo a mexer no programa. Este vídeo, na verdade, eu gravei para os alunos da disciplina de Arc B39 e estou disponibilizando no YouTube caso ajude alguém que queira utilizar este método de trabalho. E o que eu vou mostrar aqui para vocês nada mais é do que o fluxo de trabalho que está disponível neste site, que eu vou deixar o link na descrição. Quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais nesse método de trabalho de projeto no Blender pode assistir este tutorial completo desde a parte de levantar o 3D, que é o que eu vou mostrar, até modelar móveis, inserir bloquinhos de móveis, de objetos, renderizar, tudo completo. Esse tutorial está em inglês, então o que eu estou fazendo basicamente é dar uma simplificada nessa parte básica de levantar as paredes e colocar as aberturas. E fica a dica também do canal do Augusto César, para quem não conhece ele trabalha com projetos de arquitetura no Blender. Tem bastante tutorial bem interessante para quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer então é salvar o nosso arquivo do CAD no formato .dxf. o Blender não lê DWG, mas ele lê o formato .dxf. Após a nossa planta estar pronta, com apenas as informações que a gente necessita para levantar o 3D no Blender, eu aconselho a já fazer isso no CAD, para não ter que limpar a quantidade de linhas, de layers no Blender. Estando a planta pronta, nós podemos ir aqui no AutoCAD, salvar o arquivo como .dxf. Ok, então é só salvar o nosso arquivo, não esqueçam de trocar aqui embaixo para .dxf e salvar. Bom, depois que a gente terminou de salvar o nosso arquivo, nós podemos abrir o Blender. Quando a gente abre o Blender, a gente tem esses 3 elementos que nós podemos deletar. E agora nós podemos importar o nosso arquivo .dxf. Para isso, a gente precisa ativar uma opção antes. Nós formos aqui em File, Importar. Um de vocês provavelmente não vai ter essa opção aqui, AutoCAD.dxf. E para habilitar essa opção, a gente precisa vir em Edit, Preferences, Add-Ons. Aqui a gente digita CAD. E aqui a gente tem essa opção Import AutoCAD.dxf Format. Só tomar cuidado que tem o Export e o Import. E o que a gente quer é esse Import. Então é só clicar aqui para ativar. E já vai aparecer a opção de Importar para vocês. Depois a gente pode vir aqui, então, File, Import, AutoCAD.dxf. A gente seleciona o arquivo. E aqui está a nossa planta que a gente pode começar a trabalhar. Apenas um detalhe. A origem do Blender, ele considera a mesma origem do AutoCAD. Por exemplo, se eu por acaso desenhei a minha planta. Digamos, aqui longe. Quando eu importar no Blender, a minha planta também vai estar lá longe. Então, se por acaso vocês importarem o arquivo e ele não aparecer aqui, pode ser que seja isso. Confiram para ver se apareceu aqui todos os layers. Se apareceu é porque o arquivo foi importado e a planta só está perdida em algum lugar da área de trabalho. Então, dê uma conferida para ver se vocês colocaram a planta antes de exportar para o Blender aqui na origem. Que fica mais fácil de achar depois. E antes de a gente começar a trabalhar no Blender, uma outra dica que eu dou é trabalhar com esse plugin do CAD Transform. Esse plugin possibilita que a gente trabalhe no Blender de forma um pouco mais parecida com a AutoCAD. Ajuda bastante para quem está começando. Eu vou deixar o link desse plugin na descrição. É só clicar aqui em Download. Ele é gratuito. Então, a gente pode colocar o valor de 0 aqui. E clicando aqui, ele vai redirecionar para outra página, onde a gente precisa colocar o e-mail. E a gente recebe a opção de baixar esse plugin em formato .zip. E para instalar esse plugin, é no mesmo lugar onde a gente ativou a importação do DXF. Preference. Add on. Ele aparece aqui, 3D View, CAD Transform. 3D View é onde fica o plugin do CAD Transform. Então, no caso, se eu desativar, não aparece nada. Se eu ativar, aparece ele aqui no cantinho. Bom, e o que nós vamos fazer agora, primeiramente, é organizar as nossas layers. Isso é importante em qualquer programa que a gente estiver trabalhando. Aqui a gente tem a pasta dessa coleção. A gente pode trocar para Planta CAD. Selecionar todas essas layers, todos esses objetos que a gente tem e colocar aqui dentro. Assim, fica mais organizado, porque depois a gente vai ter um monte de coisa aqui e não sabe mais o que é o que. E eu também posso ocultar a visualização desses meus objetos. E se eu vir aqui nesse ícone e ativar essa opção aqui, eu posso fazer com que ele não fique selecionável. Então, eu posso mexer na minha área de trabalho, mexer em outros objetos e esse aqui fica intacto. Bom, e antes de começar a modelar a nossa planta, é importante explicar como funciona a questão da modelagem dentro do Blender. Nós vamos trabalhar com meshes. Meshes são, basicamente, vértices, arestas e planos, faces. Então, nós temos três vértices, que é o mínimo que a gente precisa para formar um mesh. Conectando esses vértices, nós temos as arestas. E conectando as arestas, a gente tem a face. Basicamente, essa é a nossa lógica de modelagem com mesh no Blender. E, bom, basicamente, qualquer software de modelagem. Então, o que nós vamos fazer primeiro é inserir um plano para a gente modelar a parede. A gente vai modelar a partir de um tipo de modelagem chamado modelagem não destrutiva. Mais para frente, no decorrer do tutorial, eu vou explicando certinho o que é isso. E para inserir esse nosso plano aqui na nossa área de trabalho, a gente pode vir aqui em adicionar, mesh, que é o que a gente está trabalhando, plane. E, para explicar um pouquinho melhor também como funciona dentro do Blender, cada quadradinho desse é uma unidade. Então, esse quadradinho que a gente acabou de criar, ele tem duas unidades, dois por dois. E uma outra forma mais prática de adicionar esse plano, que é por meio dos atalhos. Então, se a gente vir aqui em add, a gente vê que o atalho dele é shift A. Então, eu posso simplesmente apertar shift A, mesh, plane. E ele sempre vai colocar o objeto que eu inseri, onde está o 3D cursor, que é essa bolinha branca com vermelho aqui. E quando a gente adiciona uma geometria no Blender, ele nos dá aqui no cantinho, que estiver minimizado, essas configurações, que são as configurações dessa nossa geometria. Então, eu posso aumentar aqui para 3, porque eu quero que a minha parede tenha 3 metros, que é o meu pé direito, e eu vou rotacionar ela aqui no eixo X, 90 graus, para que ela fique em pé. Então, a gente já tem aqui criado a nossa parede. Agora que a nossa parede está criada, deixa eu só trocar esse shortcut para o outro lado. Acho que aqui vocês conseguem ver melhor. Bom, então o que a gente vai fazer agora é mover isso aqui para a nossa planta. A gente move os objetos dentro do Blender comando grab, que o atalho é G. Mas vocês vão ver que a gente não tem como pegar uma referência para a gente colocar no lugar certinho que a gente precisa. A gente não tem precisão. Então, para isso, a gente vai ativar esse comando snap. Aqui a gente consegue escolher o que a gente quer usar como referência. No caso, eu quero vértices. E em Snap With, eu escolho a opção Closet, que me permite o seguinte. O Closet, ele vai pegar como referência no meu objeto que eu quero mover, onde o meu cursor estiver perto. Então, se eu botar o meu cursor aqui, quando eu apertar grab, ele vai pegar essa ponta como referência. Se eu tiver com o cursor aqui e der grab, ele vai pegar essa ponta como referência. Então, no caso, eu quero essa ponta, grab. E como o snap está ativado, eu consigo usar os vértices do meu desenho como referência. Pronto. Movi. Ou eu posso usar o CAD Transformers para quem instalou esse plugin. Ele funciona de forma similar, mas ele me dá mais opções. Eu posso selecionar uma opção de snap, posso selecionar várias opções de snap. E trabalhar de forma mais parecida com o AutoCAD. Então, aqui eu quero o vértice. Ele me permite selecionar o ponto que eu quero. E eu posso colocar aqui. Então, quem não estiver acostumado com o Blender, eu sugiro que use esse plugin. Que eu vou deixar o link na descrição. Ele funciona maravilhosamente bem. Mas eu vou continuar trabalhando com o snap. Caso quem esteja fazendo, assistindo o vídeo, não tenha este plugin, não que instalar. Então, temos aqui a nossa parede já no lugar. E o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é o contorno. Tem um problema para desenhar coisas retas com o mouse. Então, a gente vai fazer o contorno dessa planta. E depois, a gente vai dar uma espessura para essa face, para fazer a nossa parede. Vou apagar essa bagunça aqui. A gente vai usar um modificador para aplicar essa espessura. De forma que a gente tenha como controlar toda essa nossa parede de uma vez só. Sem ter que ficar dando extrusão em todas as faces, quando quiser modificar. Aqui no Blender, ele trabalha de forma um pouco diferente do Sketch. Eu menciono sempre o Sketch, porque o pessoal da arquitetura está acostumado a trabalhar com Sketch. Aqui, quando a gente insere uma geometria, ela já vem agrupada. Então, se eu quiser editar esse meu objeto, eu preciso entrar no modo Edit Mode, aqui no cantinho. Ou eu posso apertar a tecla Tab. Eu entro e saio do Edit Mode de forma mais rápida. E aqui no Edit Mode, a gente tem as opções de controlar a geometria, como eu expliquei o Mesh. A gente tem o vértice, então, eu consigo selecionar os vértices dessa minha geometria. Eu consigo selecionar as arestas. E eu consigo selecionar a face. Então, é uma forma bem mais interessante de trabalhar com a geometria. Aqui, nesse caso, a gente vai utilizar as arestas, que é mais fácil, mas pode ser os vértices também, para continuar fazendo esse contorno da nossa planta. Mas, antes disso, tem uma questão bem importante, que é a frente e o verso dessa nossa face. Assim como no Sketch tem o lado branco e o lado cinza, o Blender também tem a frente e o verso da nossa face. E esse modificador que a gente vai usar para fazer a espessura da parede, ele vai fazer a partir do verso. Então, eu preciso ter certeza que esse lado que está aqui, que é onde vai ter a minha espessura, seja o verso. Para isso, a gente vem aqui em Overlay e ativa essa opção Face Orientation. Ele vai me mostrar colorido qual é a frente e qual é o verso. Azul é a frente, vermelho é o verso. Então, está certo. Eu preciso que sempre o vermelho fique do lado que eu quero a minha espessura. Bom, agora o que nós vamos fazer, então, é selecionar essa aresta e nós vamos movê-la com o comando Grab, lembrando sempre de ligar o Snap até este ponto. E agora, para criar a nossa outra face, a gente vai usar o comando Extrude. Se não estiver acostumado com o Blender, a gente consegue ver o nome das ferramentas aqui no cantinho. O atalho do Extrude é E. Então, com E eu puxo e tenho uma nova aresta com dois vértices e uma nova face. E eu vou levar até o próximo ponto. E a gente vai fazendo assim até completar a planta. Então, Extrude, ponto, Extrude, ponto, Extrude. E aqui nós temos um detalhe bem importante. Aqui, quando eu der o meu Extrude e colocar junto com a outra ponta, diferente do Sketch, ele não gruda as nossas geometrias. Se eu selecionar aqui, por exemplo, o meu vértice e mover, ele não está colado com aquela face. E isso pode dar problema para a gente na maioria das vezes, porque o que acontece? Se eu ligar aqui o raio-x, aqui a gente tem as estatísticas. Quem quiser ver as estatísticas, eu só vim aqui em Overlays, Estatísticas. E se eu selecionar, a gente consegue ver que tem quatro vértices. Dois desse lado e dois desse lado. Eu preciso que tenham dois vértices. Isso indicaria que as nossas faces estão coladas. É bom sempre a gente fazer isso utilizando o modo raio-x, porque no modo divisão, que não é o raio-x, se eu selecionar, ele seleciona apenas um vértice. E aqui, eu tenho certeza que eu estou selecionando tudo. Eu estou selecionando os dois lados, já que eu estou no modo raio-x, que eu consigo ter acesso e visualização a tudo. Bom, para colar essa nossa geometria, nós temos duas opções. Uma é justamente entrar nesse modo de raio-x, selecionar tudo, apertar M, e colocar a opção By Distance. Ele vai juntar os que estão próximos. E se vocês olharem aqui, a gente tem agora dois vértices ao invés de quatro. Então, está certo. Se eu for mexer isso aqui, está colado. E a outra opção que eu teria, deixa eu dar um Ctrl-Z, seria na hora que eu fiz essa minha nova aresta, eu podia ter soltado ela em qualquer lugar, ter pego esse vértice daqui, e depois esse daqui, apertado M e colocado At Last. Ele colou usando de referência o último. É uma opção também. Pronto. Então, agora, se eu dar um Alt-Z e selecionar tudo, dois vértices, eu sei que está tudo colado. Ok, então, agora nós terminamos as nossas paredes externas dessa nossa planta, e nós vamos fazer as paredes internas. O que acontece aqui é que o plugin que nós vamos utilizar, na verdade, no plugin é um modificador que já vem no Blender, que é o Solidify, ele vai nos permitir dar uma espessura para a parede. Essa espessura vai ser para a face, que vai ser a nossa parede, e a espessura vai ser o que a gente quiser, o valor que a gente escolher. O que acontece é que eu só consigo trabalhar com um valor, que vai dar espessura para todas essas faces, todos esses elementos que estão no meu grupo, toda essa minha geometria. Então, no caso, se eu quiser trabalhar com uma espessura diferente de parede, que é o caso desta parede aqui, ela tem uma espessura diferente, eu vou ter que modelar ela em um grupo diferente para aplicar um plugin, um modificador com um valor diferente. Nesse caso dessa planta, como a parede que a gente tem aqui tem a mesma espessura dessa parede aqui, essa parede interna tem a mesma espessura da parede externa, a gente pode trabalhar com o mesmo modificador e com o mesmo grupo. A gente só vai trabalhar com um diferente para essa daqui, porque ela é um valor diferente. Então, se vocês estiverem modelando outra planta, a lógica é trabalhem com grupos de acordo com a espessura da parede que vocês precisam. Ok, então, nós vamos voltar para o edit mode deste grupo. E o que nós vamos fazer agora é copiar essa aresta. Já que nós já temos ela aqui com os 3 metros do pé direito, a gente pode usar o shift D e ele vai copiar essa aresta com o snap ligado. Eu vou pegar e vou colocar ela aqui. Shift D novamente e eu vou colocar ela aqui. seleciono as duas cópias e aperto F. O F, ele cria uma face. E se vocês observarem, essa face está ao contrário, porque esse lado é o lado da frente e esse é o verso. E é o verso que vai dar a espessura, mas eu quero essa espessura para cá, que é para onde está a minha planta, e não para cá. Então, para inverter essa face, eu posso vir aqui na opção de face, seleciono ela, aperto Alt N, que vai abrir o menu de Normals e aperto Flip. Flip, pronto. Ele já inverteu a face para mim. Agora ela está correta. Só uma coisa para vocês prestarem atenção. Nós vamos dar a espessura a partir da face. Então, no caso, eu tenho essa face daqui, que vai dar essa espessura para cá. Eu tenho essa face daqui, que vai dar essa espessura para cá. Então, eu não preciso colar essa face no outro lado, porque a gente já tem a espessura que vai preencher esse espaço todo que está aqui. Então, só prestem atenção quando vocês estiverem fazendo os planos para não fazer nada errado. Então, eu vou voltar aqui para a aresta. Seleciono a minha aresta. Extrude. Pontinha. Extrude. Aqui na pontinha, não se preocupe com buracos de portas e janelas. Vamos fazer isso depois. Extrude na pontinha. Extrude. Pontinha. Pronto. E aqui a gente tem um outro pedacinho de parede, certo? A gente tem a espessura para cá, tem a espessura para cá, mas a gente precisa de um pedacinho ali. Então, eu coloco aqui. Shift-D. Opa. Foi. Foi. Shift-D. Copiei as duas e crio a minha face. Novamente, ela ficou ao contrário. Então, eu seleciono Alt-N Flip. Pronto. Agora está certo. Bom, no contorno interno dessa parede aqui é isso. Agora, a gente precisa fazer essa outra, que vai estar em um grupo separado. Bom, ao invés de eu começar uma modelagem do zero em um grupo separado, eu posso fazer o seguinte. Eu posso copiar essa aresta daqui, porque ela já tem a medida que a gente quer. Dou o Shift-D. Coloco aqui. Dou o Shift-D. Coloco ali. Seleciono as duas, aperto F. Seleciono tudo. Está tudo selecionado, né? Então, eu aperto P. Selection. O P é o atalho para Separate. Quando eu fiz isso, tudo que estava selecionado, que no caso eram essas duas arestas e essa face, ele criou um grupo separado. Se a gente vê aqui no cantinho, a gente tem o Plane e o Plane.001. Então, se eu sair aqui e voltar para o Object Mode, eu tenho dois grupos. Agora, o que eu posso fazer é renomear, para não se confundir depois. Eu posso botar esse como parede de 15 centímetros e esse de cá como parede de 10 centímetros. Pronto. Agora, eu já tenho aqui os meus dois grupos e eu já sei qual é qual. E agora, a gente pode aplicar o nosso Solidify. A gente pode desligar esse Face Orientation, porque para mim dói um pouco a vista, esse azul e esse vermelho gritante. E agora, a gente pode aplicar o nosso modificador. E para aplicar o nosso modificador, nós vamos selecionar, então, o nosso primeiro objeto. Vamos ir aqui no íconezinho da chave, Modifiers Properties, adicionar Modifier e a gente vai utilizar o Solidify. E aqui a gente tem as configurações do nosso modificador. Nós vamos escolher aqui, então, a espessura da nossa parede. Essa minha aqui tem 15. Então, eu vou botar 0.15. E nós vamos ativar a opção Eventickness. Porque o que acontece? Se nós não ativarmos o Eventickness, ele vai calcular essa espessura que nós colocamos na diagonal. Mas a gente quer que ele calcule para todos os lados. Então, por isso, a gente precisa sempre ativar o Eventickness. Ativando ele, a gente vê que já está tudo correto. Se por acaso de vocês tiver alguma coisa zoada, pode ser que seja alguma vértice e aresta que esteja duplicada. Para resolver isso, é só vocês entrarem no Edit Mode. Seleciona tudo. No Alt Z, para ter certeza que selecionou tudo. Aperta M e By Distance, ele já elimina todos os vértices e arestas, dependendo do que vocês tiverem selecionado aqui em cima, que possam estar ocasionando algum problema. Ou, se a parede estiver indo para o infinito e além, é porque tem algum vértice perdido, alguma aresta perdida. Vocês podem resolver do mesmo jeito. Entra no Edit Mode. Alt Z. Vocês podem usar a opção A. Select Alt Toggle. No de vocês, provavelmente, já vai selecionar tudo. Eu estou usando um Add-On chamado PyMenu. Quem tiver interesse, é só adicionar lá no Add-Ons. Já estava tudo selecionado, né? Então, é. Pronto. Aqui, no caso, eu já tinha selecionado tudo. Mas, se tiver algum objeto perdido, ele não vai pegar nessa minha seleção. Então, a forma mais correta é apertar A. Select Alt Toggle. Porque aí, ele vai selecionar qualquer coisa que esteja no infinito e além. E aí, Merge By Distance, mesmo processo. E aí, ele já resolve qualquer problema que a gente possa ter. Agora, eu vou aplicar o Modify nessa minha outra face. Eu não preciso mexer em mais nada. Eu posso deixar ele aqui quietinho. Seleciono a minha outra face. Mesma coisa, adicionar modificador. Solidify. Essa aqui, eu tenho uma espessura diferente. Então, 0.10. Chicanas. E eu já tenho aqui as minhas paredes. Qual a vantagem de trabalhar com esse modificador? Eu poderia ter modelado essa parede do mesmo jeito que a gente modela o sketch. Eu podia ter criado uma face. Dado um push para cima. Só que, se eu quisesse editar a espessura das minhas paredes, eu ia ter que arrumar face por face. Como eu arrumo no sketch. Isso daria muito trabalho. Então, a vantagem desse modificador é que se eu quiser modificar essa minha parede, eu posso simplesmente desativar esse modificador. Entrar aqui, mexer. E posso trocar a espessura, né? A hora que eu quiser, de acordo com o desenvolvimento do projeto, a gente pode ir modificando a espessura da parede tudo de uma vez só. Por isso, tem que organizar certinho na hora de modelar qual vai ser a espessura de cada parede para aplicar um modificador para cada espessura. Enquanto eu não der aqui a opção Apply, isso fica editável. Então, eu posso alterar sempre a minha parede. Depois que eu vir aqui e dar Apply, eu não consigo mais modificar. Então, o legal de trabalhar com modificadores é que a gente pode deixar ali e não precisa ficar passando trabalho editando tudo elemento por elemento. Ok, agora que as nossas paredes estão prontas, a gente precisa criar o piso. Para criar o piso, a gente precisa do contorno da nossa parede externa. Então, a gente pode entrar no Edit Mode da parede externa. A gente seleciona a opção de Arestas. A gente vem aqui embaixo, segura a tecla Alt e seleciona uma das arestas. Ele vai pegar e vai contornar todo esse nosso perímetro, que é o que a gente quer. Então, a gente aperta E para criar uma face e a gente aperta P Selection. Ele pegou e separou essa face que a gente criou em um outro grupo, como nós fizemos anteriormente. Então, se vocês verem aqui, surgiu mais um elemento, que é o 0.01. Esse é a cópia, que é o nosso piso. Então, a gente pode vir aqui e renomear para Piso. Pronto. Como a parede tinha um modificador, ele copiou o modificador também para esse elemento que a gente separou. Nesse caso, eu não quero que tenha espessura nesse meu piso. Então, eu posso vir aqui e simplesmente deletar o modificador do piso. Se vocês quiserem deixar, pode deixar e modificar o valor da espessura do piso. Nesse meu caso, eu quero trabalhar só com um plano mesmo. A espessura do piso não faz diferença. Ok. Então, o nosso piso está criado. As nossas paredes estão criadas. A gente precisa colocar agora as nossas portas e janelas e criar as aberturas. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é inserir o bloquinho das portas e das janelas. E depois, nós vamos utilizar um modificador chamado Boolean para fazer as aberturas. Bom, o Blender tem uma opção de bloquinho de portas e janelas que é bem interessante e é a que a gente vai utilizar. A gente vai vir aqui no Edit Preferences, Add-ons, para ativar essa opção de bloquinhos, que é o ArchMesh. É esse aqui, ArchMesh e ArchMesh. Então, só ativar aqui. E ele vai aparecer nessa nossa barrinha lateral, em Create ArchMesh. N é o atalho para essa barrinha lateral. Bom, então aqui a gente tem diversas opções. Eu não vou ficar falando de todas elas. A gente vai utilizar só o Door, que é porta, e Rail Windows, que são as janelas. Nós não precisamos das nossas paredes agora, então a gente pode vir aqui e ocultar a visualização das paredes e do piso. Eu quero só essa pontinha do CAD como referência para alocar as portas e as janelas. E vamos colocar, então, a nossa primeira porta. Sempre que a gente serve um objeto no Blender, ele vai onde está a nossa origem. Então, se ela está aqui, é onde ele vai criar a nossa porta. Ok, nós temos duas opções. A gente pode ir criando os objetos aqui e depois mover eles até onde a gente quer. Ou a gente pode simplesmente já criá-los aqui, movendo o 3D Cursor. E ele já vai colocar no lugar que a gente precisa. Bom, a primeira opção, então, a gente precisa de um ponto de referência, certo? A gente tem aqui o centro da porta, então a gente precisa colocar ele aqui no centro da nossa... da espessura da nossa parede. Mas eu não tenho um ponto de referência aqui no meio. Então, uma maneira de criar esse ponto de referência é criando uma linha aqui no centro. Mas para isso, eu preciso transformar esses meus contornos do CAD em meshes. Porque se vocês olharem aqui, eles estão em formato curva, que é um outro tipo de trabalhar dentro do Blender. Mas nós estamos mexendo com meshes. Então, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e Convert to Mesh. Pronto. Agora, se vocês olharem aqui, virou um Mesh. A gente tem vértices, arestas e faces. Então, a gente pode entrar aqui no Edit Mode. E a gente consegue agora trabalhar do jeito que a gente vem trabalhando desde o início. Então, uma forma de fazer isso é selecionando essas duas arestas. Eu venho aqui em Subdivide, dividir essas arestas em duas. Posso selecionar esses dois vértices, apertar F e ele criou para mim uma linha. E eu posso colocar a porta aqui, utilizando o centro dessa aresta como referência. Então, eu posso ligar aqui o Snap, vir aqui em Edge Center, selecionar esse meu bloquinho. Esse bloquinho, na verdade, ele é composto de várias partes que a gente consegue editar. Então, para selecionar ele, tem que ser sempre por esse eixo aqui, por esse Empty. Então, a gente pode, agora selecionando a nossa porta, apertar o G e locar no Edge Center. Então, ele centralizou a nossa porta com o centro daquela Edge. E assim, a gente pode ir locando todas as portas que a gente precisa e depois a gente edita, rotaciona e faz tudo certinho. Então, a outra opção é trabalhar com o centro do cursor. Para isso, a gente pode vir no Edit Mode, seleciono aqui Edit Mode, arestas. Eu posso selecionar essas minhas duas arestas. Shift e S, para quem tem o PIE Menu. Cursor to Selected. O que ele fez? Ele locou o meu cursor, o 3D cursor, bem no centro dessas minhas duas arestas. Então, agora, se eu sair do Edit Mode e vir aqui e colocar uma porta, ela já vai aparecer ali certinho. Eu, particularmente, acho que é a melhor opção. Mas cada um pode fazer do jeito que achar melhor. Vem aqui, seleciona Edit Mode. Seleciona as duas arestas, Shift e S, Cursor to Selected, sai do Edit Mode e coloca a porta. Pronto, as nossas portas já estão aqui e agora nós podemos editá-las. Bom, antes da gente começar a editar as nossas portas, é importante a gente vir aqui nas configurações do ArchMesh e ativar a opção Show. Esse Show vai mostrar para a gente as medidas desse nosso bloquinho e isso é extremamente importante. Porque essas portas, a gente pode ver, elas têm 2,10, que é o tamanho padrão, mas é 2,10 de uma ponta a outra. Então, a gente tem essa moldura de 0,8. Ou seja, essa porta não está com 2,10, ela está com 2,02. Então, para editar o bloquinho, eu clico aqui na moldura, que vai aparecer essas configurações aqui. E aqui eu posso editar a minha moldura, que está com 0,08. Nesse caso, eu vou deixar. Aqui em 2,10 eu posso trocar para 2,18. Agora ele tem 2,10 mais o 8 da moldura, está certo. E essa minha porta está um pouquinho maior, se eu não me engano, ela tem 0,9. Mas é 9 de ponta a ponta também, né? Então, na verdade, ficou com 0,74 a abertura e 0,9 o total da largura da porta. Então, prestem bastante atenção nisso. No caso dessa minha porta aqui, ela está ao contrário, né? Essa devia ser a parte de fora e essa aqui a parte de dentro. Então, eu posso vir aqui em Rotation, 0,780, pronto. E rotaciona a partir do centro. Então, é mais fácil de modificar dessa forma. Eu posso mudar a abertura dela. No caso, a minha é Right Open. Eu posso botar Both Sides, que daí ele cria duas folhas. No caso, Right Open, está certo. Eu posso modificar o modelo dessa minha porta. Tem bastante opções ali que vocês podem ir testando. E eu posso, em Handle, modificar a maçaneta dessa minha porta também. Então, tem bastante opções interessantes ali para a gente ir modificando esses nossos bloquinhos. Então, agora a gente vai fazer isso para todas as portas. Ok, muito bem. Todas as nossas portas estão com a espessura certa já, com as alturas certas, os modelos que eu quero. Então, agora a gente pode colocar as janelas. As nossas janelas são da mesma forma. Então, a gente pode utilizar o 3D cursor. Aqui, no caso dessa minha planta, eu já tenho essa linha central. Eu só preciso converter tudo em Mesh. Convert to Mesh. Edit Mode. Eu já tenho essa minha edit central. Então, eu posso utilizá-la de referência para mover a janela. Ou posso colocar o meu 3D cursor aqui. E a gente vai na opção Ray, o Ray Windows. Já tem aqui a nossa janelinha. Só tem um detalhe desta janelinha. Ela tem um peitoril. Então, na verdade, o centro dela não vai ficar certinho com o centro da nossa parede. No caso da janela, eu não gosto de trabalhar com esse peitoril. Eu prefiro usar 100, que é essa opção aqui de Seal. E tem a opção de Blind também, que é esse caixote de persiana externa. Então, o centro da minha janela não vai ficar muito certinho com a minha parede. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que mover, na verdade, e alinhar conforme o vértice da minha parede. Então, aqui, G, Y, para trancar aqui no eixo Y. Se a gente selecionar... Opa! O Snap. Vértice, eu não liguei. G, Y, para trancar no eixo Y. E eu posso selecionar o vértice da minha parede. E agora eu consigo centralizar ela de forma correta. Eu só não estou enxergando aqui. G. E aí, cadê a pontinha? Aqui. Tá, é, tem um detalhe, né? A gente precisa dar espessura para a nossa janela primeiro. Então, selecionando na moldura, aqui a gente tem o tamanho da janela. Nesse caso aqui é uma janela de banheiro, então eu vou botar 0,6. Eu vou botar 0,15. Agora sim. Agora ela está, opa, certinha com a nossa parede. Eu posso pegar ela e mover G, Z, para trancar aqui no eixo Z. E eu boto a altura que eu quiser. Só tomar cuidado, então, com as medidas. E eu posso modificar essa minha janela. Então, não tem basculante, mas eu posso colocar essa opção como janela de banheiro. E eu posso botacionar. Pronto. Já temos aqui a nossa janelinha. E a mesma coisa para as outras janelas. Aqui, as três janelas são iguais, só muda a dimensão. Então, a gente pode vir aqui. Selecionar a nossa aresta, Shift-S, Cushar to Selected, Side Edit Mode, Green Windows. Eu posso editar essa janela e depois copiar para cá e para cá. É mais fácil do que eu criar nova e ter que editar tudo do zero. Então, vou tirar aqui o seal. Já está na posição que eu quero. Vou alterar para 0,15, que é a espessura da minha parede, com o snap ligado G, Y. Não esqueçam de selecionar sempre aqui por esse eixo, G, Y. Eu alinho com o vértice. Eu não estou conseguindo ver esse vértice da ponta. Pronto. Agora sim. Já está aqui a minha janela. A dimensão dela, acho que está certa. Já está certinho. Então, eu posso pegar aqui e dar um... Pegar o snap, Edge Center, Shift-D. Tem que selecionar ela inteira para copiar. Então, eu posso bloquear a seleção da minha plantinha CAD. Seleciona tudo. Shift-D. E aí, eu preciso centralizar com a minha Edge do meio. Depois, eu posso alterar o snap aqui para a vértice G. Centralizar aqui com a minha parede. Pronto. Voltar aqui no Edge Center. Shift-D. Trancar no eixo X. E aí, eu só centralizo aqui. Pronto. Agora, a gente tem todas as janelas posicionadas com as mesmas configurações. E eu posso apenas alterar o tamanho das janelas. Que é a única diferença que tem entre elas. E tem outras opções aqui que vocês podem ir mexendo e testando. Depois disso, eu posso selecionar as três. Lembrando de travar aqui em cima a opção do CAD. Para que não fique selecionável. GZ. E aí, eu posso botar a altura que eu quero. Pronto. Aqui estão as nossas portas e as nossas janelas. Nós podemos ativar novamente os layers. As nossas paredes. Do piso. E temos aqui já o nosso voluminho. A única coisa que a gente precisa é fazer as aberturas. Onde tem as nossas portas e as nossas janelas. Agora, a gente pode, então, desativar essa opção do Show. Botar no Hide para esconder essas medidas que a gente não precisa mais. E nós vamos utilizar o modificador do Boolean. Para fazer as aberturas. Bom, o que acontece? A gente está trabalhando aqui com geometria não destrutiva. Modelagem não destrutiva. Então, só para dar um exemplo. Tem um cubo aqui. Eu vou mudar a visualização. Play. Então, a gente tem aqui um cubo. Eu vou mover este cubo. Para a minha planta. Aqui. E o que este Boolean faz é trabalhar com subtração e adição de geometrias. Entre geometrias. Então, se eu vim aqui nessa minha parede e aplicar o modificador Boolean. E selecionar essa geometria do cubo. Ele cria um buraco do tamanho do cubo. Isso se chama modelagem não destrutiva. Porque ele não destrói a geometria dessa parede. Se eu vim aqui. Eu consigo mover. Essa minha geometria e a abertura move junto. Eu consigo editar. Essa minha geometria e a abertura edita junto. Mas eu não estou modificando a abertura dessa minha parede. Eu estou modificando essa geometria. Então, na verdade. Se eu tirar esse modificador. A minha geometria original que é a parede. Ela continua intacta. Então, se eu não aplicar o modificador. Eu consigo editar essa geometria. Essa deformação na minha geometria. Sem modificar a original. A partir do momento que eu aplico esse modificador. Eu não consigo mais modificar essa abertura. Eu aplico a deformidade. A minha geometria oficialmente. Bom, então basicamente é isso que a gente vai fazer aqui. Nas nossas portas e nas nossas janelas. Nós vamos utilizar o boolean para fazer as aberturas. Então, a gente seleciona a nossa parede. Vem aqui em adicionar modifier. Boolean. E nós vamos utilizar o conta gota para selecionar os nossos bloquinhos. Só um detalhe. Esses nossos bloquinhos. Eles são compostos por diversos objetos. Objeto que a gente utiliza como referência. Para fazer a abertura é esse boundary, né? Esse limite. Que é essa caixa que a gente tem aqui. Então, quando a gente for adicionar o modificador. E pegar o conta gotas. A gente tem que selecionar esse que tem underline hole. Tem vários objetos, né? Mas a gente quer esse hole. Pronto. Então, a vantagem desse modificador. É que eu posso mover. Tanto as portas quanto as janelas. E ele vai movendo o buraco junto. E eu não preciso ficar refazendo esse buraco. Lembrando que a hora que eu aplicar esse modificador. A hora que eu aplicar o boolean. Esse buraco ele fica oficial. Eu não consigo mais editar ele dessa forma. Para editar eu vou ter que entrar no edit mode. E modificar do mesmo jeito. Ponto por ponto. Como a gente modifica no SketchUp. Ok. Então, infelizmente o Blender não tem uma opção de aplicar boolean automático. Para todas as formas. A gente vai ter que ir fazendo isso um por um. Então, a gente seleciona a parede. Pode minimizar aqui. Para ficar mais fácil de ver. Boolean. Hole. Pronto. E agora a gente vai fazer isso para todos os nossos bloquinhos. Pronto. Agora nós temos todas as nossas aberturas feitas em função dos nossos bloquinhos. Nós temos uma opção mais rápida de fazer isso. Que é uma ferramenta que a gente tem no Add-on do Blender. Que é o Bull Tool. O Bull Tool é uma forma de fazer o boolean de uma forma um pouco mais rápida. Então, quando a gente ativa ele. Ele aparece. Aqui em Edit. Bull Tool. Bom. O Bull Tool, na verdade, é o boolean. Mas de uma forma um pouco mais rápida. Essa primeira opção que nós temos aqui é o Auto Boolean. Ele vai dar o boolean. Mas ele não vai dar como forma de modificador. Ele vai fazer o boolean de forma fixa na nossa geometria. E ter esse Brush Bullion, que seria o modificador. Então, se eu dar um Push Bullion. O que ele vai fazer é criar um modificador aqui para mim. Onde eu posso editar. E trabalhar com essa geometria. Então, deixa eu adicionar aqui um MeshCube. G. Colocar aqui. Então, se eu venho aqui e dou um Brush Bullion. Difference. Eu preciso selecionar, no caso, as duas geometrias que eu quero. Difference. Pronto. O que ele fez foi criar um modificador do boolean. Onde eu posso trabalhar da mesma forma que a gente estava trabalhando antes. E se eu vim aqui e der um Auto Boolean. Ele vai abrir o buraco de forma automática. Eu não tenho a opção de modificar como modificador. Eu teria que entrar aqui e modificar manualmente a minha geometria. Então, é uma opção de trabalhar com o boolean de forma um pouquinho mais rápida. E é isso, galera. Esse tutorial era para ser assim, bem simples. Só para mostrar como levantar esse 3D. Como começar. É apenas um método de fazer isso. A gente tem outros. Mas trabalhar com os modificadores é sempre uma opção interessante. Porque a gente consegue editar isso de forma rápida. E quando a gente tiver certeza de que é isso que a gente quer. A gente só vem aqui e começa a aplicar os nossos modificadores. E a partir do momento que a gente aplica todos eles. As nossas modificações se tornam fixas. Então, agora, se eu mover. Meu buraco é fixo. Agora, a espessura da minha parede é fixa. Eu vou ter que vir no Edit Mode para poder alterar. E essa é uma forma de a gente começar a trabalhar com o nosso projeto. Lembrando que o ArcMesh tem outras opções. Ele tem, inclusive, opções de móveis. A gente pode usar também os móveis do Sketch. A gente pode modelar os nossos móveis. Tem várias formas de a gente começar a trabalhar com essa planta. Esse tutorial foi mais para o pessoal da disciplina. Revisando tudo o que a gente viu em uma das aulas. Então, fica a dica para quem tiver interesse em trabalhar com este fluxo de trabalho. Quem gostou, dá um like. Segue o canal. Não se esqueçam de deixar um comentário. Se alguém tiver alguma dica de como trabalhar alguma das etapas que eu mostrei. Ou algumas das ferramentas que eu mostrei. Pode deixar aí nos comentários. Eu estou colocando aqui embaixo na barrinha do vídeo o meu canal do Discord. Quem quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Ou pode deixar um comentário. E também o Instagram, onde eu posto mais algumas coisas do meu trabalho. E é isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.